Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite, e rapaziada o vídeo de hoje é mais um vídeo aqui de Tire List que eu separei no canal, e o tema dessa Tire List é de itens míticos, eu encontrei essa aqui que o cara colocou todos os itens míticos já lançados até hoje, eu dei uma olhada, acho que ele não esqueceu de nenhum, então se você perceber que ele esqueceu de algum, por favor comenta embaixo, e ele colocou alguns repetidos, dá pra ver que aqui tem muitos itens míticos a partir da terceira linha, pelo que eu notei é tudo repetido, então vamos fazer basicamente só as três primeiras linhas aqui, e claro que essa lista aqui é baseada na minha opinião, então se você não concordar, tudo bem, afinal cada um tem seu gosto, e eu coloquei 5 categorias diferentes como de costume, categoria ruim, não ajuda muito, categoria bom, delícia, e categoria pelão, que são os itens míticos que um pouco desbalanceados, que a galera que usava geralmente tinha bastante vantagem, enfim manos, bora então começar pela Sniper do Mandaloriano, que eu gostava bastante, eu vou colocar aqui no delícia, porque tinha aquela mira diferenciada, também tinha habilidade corpo a corpo, então pra mim, acho que merecidamente fica aqui, o poder do Pantera Negra, eu não lembro muito bem, mas eu não usava muito, eu também não gostava muito, tipo, acho que eu lembro sim um pouquinho do poder, mas como eu não usava muito, eu já sei que eu não gostava, então pra mim, vai ficar aqui no amarelinho, aqui tem a minigun, né, do Brutus, que eu vou colocar no bom, eu acho que muita gente ia colocar até em cima, até no apelão, né, porque minigun mítica é um item bom, só que na época eu acho que eu usava mais outros poderes, então pra mim, na época, essa minigun não era tão da hora, tá ligado, não era tão bom, aqui tem a pistola dupla, opa, pistola dupla do Deadpool, que eu vou colocar também no amarelinho, porque eu nunca fui muito fã de pistola dupla, nunca joguei muito bem, então vai ficar aqui, esse rifle aqui da temporada passada, eu também vou colocar no amarelinho, porque tipo assim, eu sempre fui muito ruim com rifle diferenciado, né, eu já sou ruim no jogo, aí quando é que lança rifle diferente, eu nunca me dou bem, tá ligado, foi o caso desse aqui, então por isso eu coloco aqui, os poderes míticos do Doutor Destino, meus amigos, vai pro delícia, acho que não merece, né, ficar no apelão, mas eu gostava muito de usar, o como, né, dos dois poderes, era bem da hora, então pra mim fica aqui, o rifle da primeira ordem, eu vou colocar aqui embaixo, acho que dá pra perguntar nos dedos quantas vezes eu usei esse rifle, eu não gostava, então vai ficar aqui na última categoria mesmo, aqui tem o rifle da temporada primal, que eu vou colocar no bom, se fosse a versão comum eu colocaria aqui embaixo, mas essa versão mítica me dava um pouco melhor, tinha um pouco mais precisão, então acho que merece ficar aqui no meio, o poder do Groot vai ficar no amarelinho também, eu não achava tão útil assim, aqui tem os dois poderes do Homem de Ferro, que, manas, acho que merece vir pro apelão, né, os dois, eu não lembro qual que é o ataque, qual que você voava, mas enfim, vou colocar os dois aqui no apelão, porque era um combo muito, muito bom, tá ligado, quem pegava os poderes, a galera se matava, né, pra cair lá, lá pra matar o Tony Stark, né, pegar os poderes, porque era muito bom, e geralmente, né, quem conseguia pegar os poderes, fazia muitas kills, então, acho que sim, né, tá aqui no apelão, é merecido os poderes do Homem de Ferro. Aqui tem a metralhadora de tambor mítica da Jules, se eu não me engano, deixa eu ver, é, da Jules, né, porque aqui tem a Dumidas, e aqui tem a Dumidas Sombra, tá, eu já vou colocar as três aqui de uma vez, a Dumidas, a primeira, vai pro apelão, quem jogava na segunda temporada lembra, né, que essa metralhadora do Midas era muito apelona, era muito boa, a da Jules, se eu não me engano, era um pouco pior, né, porque ela foi nerfada, né, merecidamente, continuou sendo um item muito bom, né, mas acho que eu vou colocar, então, uma categoria abaixo, já que não era tão apelona como foi a do Midas, e o Dumidas Sombra, se eu não me engano, era igual da Jules, né, porque foi lançado depois, então, acho que fica aqui também, né, então, já colocando as três metralhadoras tambor de uma vez só. Aqui tem a Desempuxadora da Jules, que eu achava muito da hora, muito da hora, vai pro apelão, vai pro apelão, porque, além de ser uma Desempuxadora, né, infinita, que já é muito bom, você podia utilizar as Adelta, tá ligado, então, você não tomava dano de queda, então, com certeza, acho que vai aqui no apelão. A Espingarda de Carga do Meow, eu vou colocar aqui, não me ajudava muito, porque eu, particularmente, nunca gostei muito de Espingarda de Carga, né, eu nunca joguei muito bem, muita gente que joga bem com ela, com certeza, vai colocar aqui pra cima, mas eu, né, particularmente, não sou muito bom, então, vai ficar aqui pra mim. O Lançador de Onda de Choque do Meow é esse aqui, sim, né, apelão, apelão. Hoje em dia, né, ele ainda tá no jogo, só que, pra quem não sabe, ele foi nerfado, tá, naquela época, ele era bem melhor do que o que tá hoje em dia no jogo, né, tanto é que o que tem hoje em dia não é mítico, né, é item lendário, mas, enfim. Aqui tem a Metralhadora, a Metralhadora não, o Rifle de Assalto Pesado do Miausco, que era um item bom, não achava, assim, super extraordinário, mas fica aqui no bom. Aqui tem as botas, né, do Pináculo, que eu esqueci o nome, mas vai no ruim. Não tem, mano, eu quase não utilizei, achava um item um pouco inútil, né, era meio estranho de utilizar, então vai aqui no ruim. O Peixe Mítico, eu nunca usei, né, porque, pra quem não sabe, né, pra você pescar o Peixe Mítico é muito difícil, eu nunca consegui, e vai no ruim mesmo assim, né, porque eu já vi gameplay, e é um item mais pra zoeira, né, que a Epic Games colocou só pro pessoal, né, que é sortudo conseguir jogar, mas o item, tipo, meio que não presta, tá ligado? Você só joga nos oponentes, causa ali um dano, mas não é nada demais, então vai ficar no ruim mesmo, apesar de ser um item extremamente raro, que pouquíssimas pessoas já tiveram prazer aí de jogar. Aqui tem o Vira Vira Mítico, da Oceano, se eu não me engano. Eu vou colocar no bom, eu só não coloco mais pra cima, porque, tipo, era um item que demorava muito, né, pra ser utilizado, então isso é um ponto bem negativo pra mim, né, fica aqui no meio. O rifle de assalto de rajada da Oceano vai ficar aqui no Delícia, porque é um item muito da hora, eu não lembro se o que foi lançado nessa temporada, tipo, teve diferença, tá, que é essa aqui no caso, que é da Doutora Sloane, vamos colocar já aqui direto, eu vou colocar também no Delícia, porque, tipo, eu não sei se foi nerfado em comparação com aquele rifle da Oceano, mas eu acho que é a mesma coisa, então já colocando os dois aqui de uma vez, na categoria Delícia. Aqui tem o arco explosivo do Haas, que eu não era muito fã não, porque eu nunca fui muito bom com arco explosivo, é uma mecânica um pouco diferente, né, dos arcos comuns. Aqui tem o poder, se eu não me engano, da She-Hulk. Tá, era um pouco melhor que esses aqui, na minha opinião, não era extraordinariamente bom, mas era bom, é razoável. Aqui tem o Delícia, esse aqui é Delícia. Esse aqui é a pranchinha, né, de surf aí, do surfista prateado, muito da hora, né, de utilizar o item, você ficava ali como se fosse as a Delta, né, eu achava bem da hora. Aqui é a Desempuxadora da Sky, que vai ficar ou no Delícia ou no Apelão. Eu vou colocar no Delícia mesmo, opa, colocar aqui pro lado, opa, agora sim. Porque eu só não coloco no Apelão, porque aqui já tem a da Jules, que era um pouco diferente, já que você tinha o poder de asar Delta depois do uso. Já esse aqui não, né, uma Desempuxadora comum, mas que tinha uso infinito, né, era Delícia mesmo assim. A Scar Mítica. Scar Mítica é uma dúvida, hein, se eu coloco no Delícia ou no Apelão, porque, assim, Scar Dourada, né, lendária, já é uma Delícia. Scar Mítica, eu não sei, eu acho que não merece ser Apelão, Apelão, porque não, é uma Scar, tá ligado? Só que com o dano mais alto, mais precisão, não sei, não sei. Isso que eu fiquei na dúvida, se tivesse uma categoria acima do Delícia e abaixo do Apelão, eu colocava. Mas como tá assim, eu vou colocar a Scar mesmo aqui no Delícia. Espingarda, ah, essa Espingarda primal eu não gostava, mano, eu não conseguia jogar. Não conseguia jogar. Pra mim, o Vaino não ajuda muito, né, porque eu utilizava assim de vez em quando, não é como esses itens aqui que eu realmente não ia utilizar na partida. Eu utilizava, né, claro, porque o item Mítico causava bastante dano, mas o uso dessa Espingarda primal era bem diferente, né, a maneira de você usar, eu não me dava bem, então vai ficar aqui. Mano, o Reciclador, vai no ruim. Reciclador Mítico. Por que que a Epic Games lançou a versão Mítica desse item? Ninguém sabe, né, porque é um item que, tipo, foi lançado, era um pouco diferente, beleza, mas não precisava ter feito a versão Mítica dele, já que a galera quase não usava. Então, pra mim, é no ruim. Aqui tem o Poder da Tempestade, se eu não tô enganado, que vai ficar no Não Ajuda Muito. Também acho que vai ficar aqui junto com o Groot, junto com a Pantera Negra. Não é um poder que me chamou muita atenção, não utilizava muito. Aqui tem a Mochila Jato do Mandaloriano, que vai no Delícia, né, porque Mochila Jato é Delícia. O Poder do Thor vai no Bom, era um pouquinho mais decente pra mim. Aqui tem o Arco da Tenetina, que eu não lembro muito bem. Eu não lembro muito bem, pra ser sincero. Eu vou colocar aqui no Bom, né, acho que era melhor que o Arco Explosivo do Haas, na minha opinião. Mas não sei, também eu não era extremamente fissurado aqui no Arco, então vai ficar no Bom pra mim. O Poder do Venom, esse aqui não é o poder lançado nessa temporada, tá? Esse Poder do Venom aqui é o que foi lançado lá na temporada 4, se não me engano, que ele era um pouco diferente, era um pouco pior do poder lançado agora, né? Então esse aqui vai ficar no Bom. Ele só tinha aquele efeito, né, de aquela habilidade, no caso de você puxar o adversário, causar dano. Não dava, né, o efeito aí de velocidade, de pulo. Então vai ficar aqui. A Vassoura de Bruxa, mano, Delícia, né? Vamos combinar. A Vassoura de Bruxa, um item muito bom e muito divertido ao mesmo tempo. O item do Wolverine, vai no Bom também. Ou no Delícia? É, o do Wolverine era... O poder era super bom, hein? Hum, agora tô em dúvida. Se vai no Bom ou vai no Delícia? É, o do Wolverine era bom, hein? Tá, vou colocar aqui no Bom, só pra deixar o Delícia, o Dr. Destino e aqui no Apelão Homem de Ferro mesmo. Aqui tem a SMG, né, se não me engano, da temporada passada, que assim, era bom. Muita gente não gostava, né, porque demorava um pouco pra você atirar, mas eu até que curti, assim, de vez em quando. Não era super bom, então pra mim, tanto as versões normais como a Mítica, né, que foi lançada depois de um tempinho, vai ficar aqui no Bom. O poder do Predador, Apelão, manos. Eu vou colocar no Apelão porque era uma habilidade muito diferente, né, você ficava invisível. Tipo, nenhum item lançado até hoje, né, teve essa habilidade, então o do Predador vai ficar aqui. Minigun agora aqui da temporada do Cubiverso. Delícia, eu gosto muito da Minigun. Quem vê as gameplays tá ligado que eu sempre tô pegando Minigun, gosto muito dela. O rifle já do Cubiverso, eu não acho tão bom, manos. Eu não sou muito fã da mecânica dele. Eu vou colocar aqui no Não Ajuda Muito, pra mim, sendo bem sincero, não é minha praia. E terminamos então, né, só pra finalizar então, né, tem o poder aqui do Carnificina, que é como se fosse o poder do Venom também dessa temporada, que vai no Apelão, né. Esse aqui não tem como discutir, né, é igual o poder do Venom lançado na temporada 4, só que esse aqui, além de ter o mesmo dano e tudo mais, o mesmo poder de ataque, você ficava rápido, podia pular mais alto, né, tinha o bagulho da Zadelta em teu manos. Poder do Venom e do Carnificina, que é a mesma coisa, aqui basicamente vai ficar no Apelão. Eu acho que é isso, né, o resto aqui é tudo item repetido, como eu tinha falado no começo do vídeo pra vocês. Mas então é isso, rapaziada, essa aqui é a minha tire list, né, dos itens míticos, aí de todos os itens míticos já lançados até hoje no Fortnite. Pelo que eu notei, o cara não esqueceu de nenhum item, tá, então se você notar que ele esqueceu de algum, né, por favor, comente aí embaixo. E claro, né, também comente a sua opinião a respeito dos melhores e piores itens míticos já lançados até hoje no jogo, né, se você concorda ou não aí com a minha opinião. Lembrando mais uma vez, né, que isso aqui, claro, é baseado na minha opinião, né, não é regra, isso aqui não é lei do jogo, apenas é minha opinião, né, cada um tem a sua. Então fica à vontade pra comentar aí embaixo a sua opinião sobre isso também, beleza? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito. Então é isso, mano, valeu, falou-se, eu fui! Então é isso, mano, valeu, falou-se, eu fui!